Vim aqui só pra dizer Ninguém há de me calar Se alguém tem que morrer Que seja pra melhorar Tanta vida pra viver, tanta vida se acabar Com tanto pra se fazer, com tanto pra se salvar Você que não me entendeu Não perde por esperar Tanta vida pra viver, tanta vida se acabar Tanta vida pra viver, tanta vida se acabar Tanta vida pra viver, tanta vida se acabar Tanta vida pra viver, tanta vida se acabar